Oi gente, a gente tem uma super novidade hoje pra vocês, eu tô muito feliz com essa convidada especial. Porra Gisele! Tô lá no banheiro, não me espera nem pra chegar pra terminar aqui. Queria falar um monte de coisa ainda, queria falar da janeta que eu tô vendendo, queria falar da loja da minha tia, o Jumbo de Mata, falei aquilo, falei o nome, queria explicar, falar direito aqui... Mas só um minutinho! Só um minutinho não, meu amor! Só um minutinho, porque eu tô querendo falar. Não, a gente fazia essa percinha, a gente fazia, começou um minutinho aqui, E agora tu tá fazendo desobas, imagina isso mesmo, tá? Eu sei, imagina o que que você quer que eu faça agora também. E quando a gente vem aqui no meu carro, eu não imagino. Imagina um pouco, você não imagina. Como assim? Sabe que eu tô fazendo a Globo agora? Ah, é o que que você quer que eu faça então hoje? Subiu pra cabeça, subiu pra cabeça. Ah, tudo isso aí. É bom, é pra terminar o final? Então faz o seguinte, ela quer, deixa ela... Não, agora deixa ela terminar. Não, não, tudo bem, eu termino, eu termino, vamos lá. Gente, mas eu tô tão feliz que ela veio, porque ela não faz ideia como eu e Nicolas somos fãs dela e do canal que ela trabalha, que é o Porta dos Fundos. É negócio de notificação, sino. O Nicolas quando soube que você vinha gravar comigo, ele falou, não acredito, ela vai! E você conheceu o Nicolas como? Eu lembro da idade do Nicolas. Pois é. Eu tinha 14 anos. Foi a estreia do Nicolas no palco. E eu já tinha 37. Você tinha 37 com cara de 14. É porque eu já era grande. E agora conta da onde a gente se conhece, Tati. Ah, gente, da onde? Da onde? Fiz todo um trabalho de corpo. Todo um trabalho de corpo aqui, ó. A gente fazia... Rei Leão! Era linda, era com música ao vivo. Música ao vivo. Banda ao vivo. Banda ao vivo. Figurina era demais. É. O cenário, era tudo assim. A gente se matava naquela coreografia ali. É, é. Enfim, e hoje Tati está aí brilhando. É YouTube, é televisão. A gente quer saber tudo. Como é que foi, do Saara até dominando o YouTube e a TV. Como é que é isso? Paralelamente com o infantil, eu também fazia um projeto de escola com um outro infantil. Isso é bonito. E eu lembro disso, porque eu estava já fazendo o Rei Leão, e eu fui apresentar num colégio em Niterói. E aí, de repente, eu ouço assim, Tati? Tati? Era o Nicolas, que estava lá assistindo e já fazia peça. O que você está fazendo aí? Eu estudo aqui. Eu lembro disso. Falei, gente, o que foi esse mês? Ele, ah, então tá, então até sábado, né? Eu falei, até sábado. Maravilhoso. E aí? E aí, eu fui mutante. Isso é uma informação. É. Que muita gente não sabe. É porque eu não fiz a novela inteira. Entendi. Eu fiz uma participação. É uma participação, um pedaço na novela. Mas legal. Então, tipo, foi seu primeiro contato com o TV? Foi meu primeiro contato. Isso foi assim, 2009. Eu lembro que no primeiro dia, eu falei, ah, vamos lá, vamos lá gravar. Aí, eu falei, eu só vou ali no banheiro rapidinho. Aí, eu vomitei, assim, de nervoso. De nervosa, Tatiana. De nervosa, sabe? Vomitei, voltei, fiz, assim, aí fui fazendo. E arrasou e brilhou. E deixa eu te fazer uma pergunta. Onde você descobriu que você tinha humor, que você era engraçada? Além de ser boa atriz, assim, você sabia fazer humor? Tudo que eu fazia pra esse lado, a galera ria. Aí, quando eu vim pra cá, pro Rio, fazer os infantis. Sempre me colocavam, fui fazer teste. Uma primeira peça que eu fiz aqui foi Peter Pan. Aí, eu fico, pô, quero ser a Wendy, né? Vamos fazer teste pro Wendy. Aí, eu fiz o teste, aí eu pedindo outra coisa. Eu ia fazendo, um outro jeito e tal. Acabando que eu fiz um dos piratas. Eu era um pirata. É verdade. Pirata da gata é engraçada. Eu colava uns pelos na minha cara. Aí, eu queria, né? Aí, eu colava uns pelos na perna. Mas, assim, qual a minha disponibilidade? Não precisava, tá? Não tinha. Mas, eu que cheguei lá, eu falei, Ah, gente, olha só, tem essa cola. Porque a galera botava uma orelha de elfa, assim. E aí, tinha aquela cola. Aí, eu passava cola na perna, pegava um resto de peruca. Aí, colava um pelo. Aí, colava um pelo aqui. Só que, no meio da peça, a gente vinha pra fazer a coreografia dos índios. Da tigrinha. E eu vinha de Índia. Então, eu vinha, fazia. Eu tinha que tirar tudo pra fazer. Aí, numa dessas, na peça, eu até esqueci de tirar do pelo do peito. E a primeira, a gente vinha correndo e fazia assim. Aquela Índia toda Tony Ramos. Na hora que eu fiz assim, a Índia. E era sainha com topzinho. Na hora que eu fiz assim. Eu tô vendo a galera aqui do lado, os meninos perdidos, que ficavam no canto do palco ali. Tudo olhando. Que eu, assim, poderosa. Cheia de pelo. Achei uma Índia Tony Ramos. Índia Tony Ramos. É uma call de Johanna que subiu. Mas... Tony Ramos, eu gostei. Tony Ramos. Mas é legal também falar, né? Assumir isso. Porque disse que tá na moda agora essa coisa bem peluda. Tá na moda? Diz que tá tão profundo, né? É, mas já tem uma coisa do braço que eu vejo umas amigas assim. É, eu não consigo ainda. Bom, assim, eu, sinceramente, assim, falando sinceramente. No inverno... É, no inverno pra quê, né? É, porque no inverno é cómodo. No inverno a gente fica cómodo. Fiquei esquecendo. Se não, eu vou só fazer aqui, ó. Chama alguém, dá tchau ali. Aqui, ó. Como você foi parar no Porta? É, eu tenho um amigo maravilhoso que mora comigo, o Marcelo. Que falou assim, ah, tem uma amiga minha que fez faculdade comigo. Que tá trabalhando num lugar que vai ser um... Que é um canal da internet. Não existia ainda o Porta dos Fundos. Vão fazer testes, vai lá. Falei com ela e tal. Falei, pô, onde é que é? Lá no centro. Falei, poxa, lá no centro do Rio. Longe, negócio de internet. Ele vai, não custa nada. Vai lá, vai lá ver. Aí eu fui. Fiz o teste. E aí eles começaram a me chamar. E como é que era o teste? Conta tudo pra gente. Quem é que tava lá? Tava o Ian, que é o diretor, que é dono do Porta também, um dos sócios. E o Totoro. E aí era uma cena que eu tinha que brigar com o Totoro. Era pra ser sozinha. Eu sozinha. Aí eu lembro que eu subi no Totoro, bati nele. Amaram, amaram que eu meti a porrada no Totoro. E aí começaram a me chamar pra participações. Então, no meu primeiro vídeo lá, foi um que na época tinha viralizado. Um vídeo que o garoto tá falando numa câmera. E a irmã chega atrás e ele fala, poxa! Eu tô aqui fazendo meu vídeo! Aí começa a surtar. A gente vai ter que achar esse vídeo, né? Pelo amor de Deus. E aí a gente refez isso daí. E foi tão legal que a gente começou a fazer isso em vários vídeos. Nesse início do Porta. Aí depois eu fiz aquele do gorilão na bola azul. Aham. Maravilhoso. E aí tá. Comecei a fazer essas participações. Quando veio a novela eu tive que parar. Porque não podia fazer mesmo. Não conciliar. Não, nem conciliar de tempo. Contrato mesmo. Porque o contrato eu não podia fazer. E aí eu fiz o Boogie Woogie. Aí quando acabou meu contrato do Boogie Woogie, eu ainda tava no ar. O Fábio Forchat me ligou e me chamou pra ficar fixa. Gente. Maravilhosa. Foi assim. É tudo tão certinho na minha vida. Assim de as coisas vão acontecendo. Que eu tava meio desesperada. Porque a novela ia acabar. E tava no final do ano. A peça também ia acabar. Então é aquele desespero que a gente fica. Tipo assim. Como é que eu vou pagar a conta do mês que vem. Exatamente. Eu vim me sustentando de musical há um tempo. E aí depois a gente foi eclético. Aí veio o Bob Star. Que foi o ano inteiro. Veio Se Eu Fosse Você. Aquela instabilidade, né? Tava tudo acabando. A novela, a peça. E ele me chamou. E eu tava na Disney. Que eu tava de férias quando ele me ligou. E eu falei assim. Preciso segurar esse dinheiro. Porque eu não sei o que vai ser. Quando ele falou isso eu falei. Vamos lá. Vamos lá. Vou comprar sim. Aquele Mickey que eu queria. Caríssimo. Aquela orelhinha que eu só uso aqui. É que eu só uso aqui. E seguindo o Porto dos Fundos. Que delícia. Porque assim. Parece que vocês são muito felizes lá. Muito, muito. Eu sou muito feliz. Muito feliz. Que se divertem muito. É. Tudo que trouxe pra mim. Assim né. Que o Porto me proporcionou. Que ainda proporciona. Todas as experiências. E tá lá com aquelas pessoas que eu era fã já. E realmente são geniais. Assim. Eu amo. Eu amo estar com eles. E você tem vídeos preferidos? Quais são? Conta pra gente os três. Tem o da Xuxa. Que eu amo. Porque é o que todo mundo fala. Maravilhoso. Que eu amo assim. Porque as pessoas falam. E ela também super se jogou né. Muito. E assim. Durante um tempo eu era Jéssica. Assim. Na rua. Me parava. Oi Jéssica. Que é a personagem do vídeo né. É. Eu ia. Eu fui no programa. No programa dela. Eu ia nos programas da Record. E é tipo. Foi no programa do Marcos Mion. Aí. Ah. Quem a gente vai chamar pra brincar? Aí a pessoa fala. Chama a Jéssica. A Jéssica. Tipo. Era a Jéssica. Tá bom. Chama a Jéssica. Aí tem o Sucesso. Eu adoro esse vídeo. Se chama Sucesso. Eu tenho participação do Latino. E eu adoro esse vídeo. E um terceiro. Eu posso falar a série Borges. Que é uma série. Que tá no Netflix agora. Que a do Porta também. Que eu amei fazer. Que eu gosto muito. Não foi bom pra você? Cara. Foi. Foi bom. Agora você tá gata. Você tá foneu. Isso tá maneiro. Isso tá maneiro. Isso tá maneiro. Isso tá maneiro pra finalizar. Ai. Ai. Amiga. Parei que você veio. Nossa. Tá com peito bom né. É enchimento. É enchimento. Gente. Que maravilha. Ai. Então termina pra mim. Tá. Então galera. É isso. É isso. Você curte. Compartilha. Ativa o sininho. Pra seguir aqui as novidades. Ó. E coloque aqui no comentário. Aqui embaixo. O vídeo do Porta. Que você mais gosta comigo. Tá. Tem que ter. Eu. É isso. E me segue no Insta. Arroba Tati Loves com dois S's. Tchau.